Conta a lenda que a Catirina, grávida, pediu ao seu esposo Francisco a língua de um boi para fazer uma deliciosa comida. Francisco, com medo de seu filho nascer com cara de língua de boi, foi atrás do animal mais bonito da fazenda onde trabalhava e trouxe a língua para casa. Com o sumiço do boi, o patrão descobriu o destino de seu animal favorito e cobrou Francisco. Ordenou que o boi voltasse à vida. Foi então que pagés, índios e curandeiros, através de canções, cantorias e rezas, convocaram o animal novamente à vida. De origem popular e com grande sincretismo religioso, o boi pumbá é considerado patrimônio cultural e material da humanidade pela Unesco e patrimônio cultural do Brasil pelo IPAM. No estado do Amazonas, na época das festas juninas, o Festival Folclórico de Parintins, há mais de 100 anos, convoca multidões para celebrar o boi pumbá. As galeras, como são chamadas as torcidas do festival, são as do boi caprichoso, de azul, contra o boi garantido, de vermelho. Parintins faz desta lenda um grande espetáculo. Viva o folclore brasileiro!